A gente sabe que é uma tradição na nossa sociedade usar a chupeta, né? Então, algumas famílias decidem usar a chupeta, seja porque o bebê chora demais, né? E precisa dar um descanso àquela mãe, o bebê que está o tempo todo no peito, né? Seja realmente por tradição, né? Então, naquela família todo mundo usa a chupeta e está tudo bem. A gente não está aqui para julgar. Mas eu vim fazer uns alertas, né? A gente sabe com todas as consequências do uso contínuo da chupeta e por tempo prolongado, né? O uso excessivo da chupeta pode trazer. Então, vamos tentar, se for oferecer essa chupeta, esperar pelo menos a amamentação estar estabelecida após a terceira semana de vida do bebê. Depois, vamos tentar tirar essa chupeta até os dois anos, porque as modificações que surgirem na arcada dentária elas podem ser revertidas espontaneamente, né? Então, a gente sabe o que é que a chupeta pode prejudicar. Deixa essa musculatura perioral mais frouxa, mais flácida. Isso vai atrapalhar na fala. A língua fica numa posição diferente. Então, isso também vai prejudicar, além da fonação, também na mastigação. O céu da boca vai ficando fundo. Então, além da modificação, né? Que a gente já falou na dentição, pode ocorrer uma diminuição do espaço aéreo pelo nariz. Então, aquela criança vai respirar mais pela boca, vai dificultar a mastigação. Aquela criança que vai preferir beber líquidos em vez de estar mastigando. A fala também, além da própria alteração muscular, a chupeta na boca, a criança vai ficar apontando. Tem até preguiça de tirar a chupeta, né? Então, não vamos deixar a criança o dia todo com a chupeta, tá certo? Então, deixar a chupeta realmente para aqueles momentos que a criança precisa acalmar. Que o ato de sugar acalma, né? Outro alerta, os prendedores. Evite pendurar os prendedores nessa região do pescoço. Por quê? A criança tirou, aquele prendedor, dependendo do movimento que a criança faça, pode levar a uma asfixia, né? Sufocar a criança. Então, prender na parte de baixo da roupinha, né? E evitar paninhos ou outros objetos pendurados na chupeta, porque isso vai deixar ela mais pesada, vai deformar mais ainda esses dentinhos. Tá bem?